Meu pintinho amarilho, cai aqui na minha mão Quando quer comer bichinho, com seus trazinhos ele se escoltou Meu pintinho amarilho, cai aqui na minha mão Quando quer comer bichinho, com seus trazinhos ele se escoltou Ele bate as águas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é de um gavião Ele bate as águas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é de um gavião Meu pintinho amarilho, cai aqui na minha mão Quando quer comer bichinho, com seus trazinhos ele se escoltou Ele bate as águas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é de um gavião Ele bate as águas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é de um gavião